Olá pessoal, aqui é o professor André novamente e agora nós vamos conversar sobre o tema da página 62 que é Reading School, ou seja, a leitura é legal. Pessoal, o primeiro exercício é o seguinte. Of Van Gogh, ok? Então, pessoal, vamos lá. Isso aqui, pessoal, é uma pintura, tá? Uma pintura feita pelo Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh foi um famoso pintor holandês, tá? E aqui ele fez um autorretrato, self-portrait, quer dizer um autorretrato. Então, aqui ele está retratando a imagem dele mesmo, tá? Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês? Essa figura, tá? Representa um homem, tá? Homem em inglês, a gente fala man, ok? Man. Então, esse retrato, o retrato dele mesmo, tá? Que ele mesmo pintou, é um retrato de um homem, porque Van Gogh era um homem. E a gente fala homem em inglês usando a palavrinha man, tá? Então, vamos lá, pessoal. Também, se fosse uma menina ou uma mulher, na verdade, tá? Vou desenhar uma mulher aqui, pessoal. Uma mulher, tá? Uma mulher a gente chama de woman, tá? Então, se fosse uma mulher, a gente chamaria de woman, ok? Diferente, pessoal, quando a gente está falando de menino, menino e menina, tá? Eu vou só fazer um adendo aqui. Menino, vamos falar de uma criança, tá? E uma menina. Tá joia, menina? Pessoal, aí a gente vai chamar de boy, o garoto, né? E girl, a menina, a garota, tá? Então, men, a gente já usa para pessoas adultas, tá? Men and woman, ok? Então, vamos lá ver o que a gente precisa avaliar nos próximos exercícios, tá? Então, vocês sabendo disso agora, pessoal, que men a gente usa para homem, woman para mulher, boy para garoto, Agora ele vai pedir para você achar o caminho correto, tá? Aqui nós temos a foto de quem? De um homem, de uma mulher, de um garoto ou de uma garota? Então, this is a man, a woman, a boy, or a girl. Tá bom, pessoal? Então, você vai seguir esse caminho até a palavrinha que representa corretamente essa pessoa. Lembra que eu te expliquei, né? Essa figura é uma figura de um homem. Então, a gente fala man. Se fosse uma mulher, woman. Tá? Então, aqui você vai olhar essa figura e a gente tem as palavrinhas woman and man. Woman and man. Você vai achar o caminho que leva para a palavrinha correta. Tá bom? E depois, pessoal, o que vocês vão fazer? Check. Você vai marcar aquela figura que é parecida com essa pintura, que é um self-portrait of Vincent van Gogh. Então, qual figura se parece mais com aquela? Essa figura ou essa daqui? E aí você vai ter que marcar. Tá bom, pessoal? Então, esse é o exercício da página 62. São os exercícios da página 62. Tá bom? Vou gravar outro vídeo explicando os próximos exercícios. So, guys, for this part is enough. See you on the next video. Bye-bye.